Marcão, nós viemos aqui na quadra 512 Norte para mostrar um problema que é recorrente. O acúmulo de lixo jogados aqui na LO14. Como vocês podem ver, aqui tem de tudo, Marcão. Tem lixo, resto de construção. E para completar, olha só isso aqui. Tem até ossos de animais aqui. Inclusive está um odor horrível aqui, Marcão. O mau cheiro aqui está insuportável. Só lembrando, Marcão, que a prefeitura já limpou essa área. Mas, infelizmente, as pessoas não têm consciência. E eu mais o Lucas já vamos indo embora porque o mau cheiro aqui, o odor está horrível. Com imagem de Lucas Rodrigues, Neide Linhares para o Povo na TV. Com imagem de Lucas Rodrigues, Neide Linhares para o Povo na TV. E, antes de ver, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL